o negócio está truando aqui no nordeste aqui a colheita de arroz aqui me pegaram aqui na colheita uma das culturas que faz parte aqui do nordeste muitos já conhecem a colheita de arroz aqui no nordeste você que está aí em outro estado você já participou desse tipo de trabalho então isso é muito importante a agricultura aqui do Ceará um abraço para todos aí até a próxima